Música Literalmente, véspera da Copa do Mundo, nós estamos aqui com o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, que faz parte aqui da nossa série de entrevistas sobre a Copa 2014. Temos entrevistados os senadores para ver o que eles pensam, prós e contras, porque o assunto divide a opinião pública e divide opiniões no plenário, né, senador? Eu acho que dividia, né? Uma parcela pequena, ficou com a história de não vai ter Copa. É, não vai ter Copa não existe, né? Alguns políticos começaram a tentar misturar futebol com eleição, não combina, não dá certo. Querer fazer pesquisa eleitoral, véspera de Copa do Mundo para misturar, porque o histórico é sempre o contrário, o povo sempre separou a sua paixão, o futebol, essa coisa fantástica que envolve 3 bilhões de pessoas no mundo, vão estar assistindo a Copa do Mundo no Brasil. Da política. Então, eu penso que crítica, cobrar, o próprio modelo da FIFA é um modelo muito ruim. A Copa não é do Brasil, a Copa é da FIFA no Brasil. E o senhor acha que grande parte dessa antipatia que a preparação do evento gerou foi em função disso? Eu acho que sim. Primeiro tem um erro concreto mesmo, a FIFA põe lá, é um leilão, qual é o país que quer levar a Copa? Todo mundo quer. Estados Unidos já levou, Alemanha já levou, África do Sul já levou, Coreia já levou, o Brasil também, o Brasil é o país do futebol, é o único país que participou das 19, com a seleção das 19, dos 19 eventos. Esse é o vigésimo evento, é o único. Depois vem a Itália, que eu acho que participou de 17, depois a Argentina, que participou de 15. Então, o Brasil não é à toa que nós somos o país do futebol. Agora, será que não é justo, depois de 60 anos, daquela Copa fatídica de 50, onde nós perdemos a final Brasil, sediar a Copa? E aí tem gente que diz, não, mas está gastando o dinheiro da saúde toda. Olha, em 2010, o Brasil gastou quase 900 bilhões com saúde e com educação. Os estádios estão custando 8 bilhões. A metade desse dinheiro é pago pelas empresas e pelos governos estaduais, não é o governo da presidenta Dilma. A outra metade que envolve o governo federal, 4 bilhões, é financiamento. Quem pegou o empréstimo para fazer o estádio vai pagar. Então, não é bem assim como se fala. Estão sendo investidos 17 bilhões só em transportes urbanos, de mobilidade urbana, aeroportos são 6 bilhões, portos, turismo. Isso vai ficar, isso o pessoal não vai levar quando a Copa acabar. O que eu acho lamentável é que a política no Brasil está tão ruim, na minha opinião, é uma coisa tão feita com ódio, que é contra o Brasil. Tem gente que aposta que o Brasil não dá certo, que as coisas tudo dão errado. Eu não sou assim. Eu acho que a gente tem que criticar aquilo que está errado, cobrar, mas a gente tem que apostar no nosso país. É a nossa nação. É aqui que a gente tem a oportunidade de trabalhar, de viver. E, graças a Deus, hoje o verde e amarelo está tomando conta das praças, das ruas, aqui em Brasília, lá no Acre. As pessoas não estão atendendo esse chamamento de alguns, de tirar do coração do brasileiro o futebol. Isso é uma loucura. O futebol é uma coisa nossa. É com isso que a gente se extinga, que a gente briga no bom sentido. E agora é juntar todo mundo para acolher os 3 milhões e meio de turistas que estão chegando, para a gente acolher as mais de 20 seleções que estão aí alojadas, dar um abraço, como os índios pataxós fizeram na Bahia. Foram lá, invadiram a concentração da seleção alemã e abraçaram os jogadores. Aqueles jogadores nunca mais vão esquecer uma acolhida tão boa de brasileiros como eles receberam na Bahia. Com certeza isso é marcante. E acho que, assim, tem muito realmente, como o senhor disse, tem muito assunto misturado. Uma coisa é a paixão do brasileiro pelo futebol, outra coisa é o apreço que o brasileiro tem em receber o estrangeiro, que também é uma coisa da nossa cultura. Mas talvez essa crítica, essa atrelar os serviços públicos ao gasto do futebol, seja porque a gente gasta com a educação, mas a educação ainda não está no padrão que a gente gostaria, nem a saúde, nem a segurança. Isso é verdade. Por exemplo, o problema da segurança é gravíssimo. O país não ter um plano para a educação de 20 anos, para mudar e nos colocar em outro nível, também é um problema. O custo da saúde, o Brasil tem um SUS. Por esse aspecto, são melhores do que os Estados Unidos, no aspecto de ter um modelo. De ter um conceito que integre o país inteiro. Os Estados Unidos excluem 50 milhões de pessoas, ficam fora, e são pobres. E isso é uma briga do presidente Obama. Agora, eu acho que também alguns... Não, só quando tiver tudo, as mil maravilhas, é que nós vamos sediar. Não, gente. O Brasil é o endereço do mundo, tem que sediar a Copa do Mundo, outros eventos, e tem que aproveitar esses eventos para ir melhorando a situação dos brasileiros. O aeroporto de Brasília hoje é uma coisa fantástica. Se a Copa ajudou a gente a ter um aeroporto desse, é obrigado a Copa do Mundo, porque a gente já era para ter um aeroporto desse há muito tempo. Está fantástico o terminal de passageiros. Então, isso não vai embora com a Copa, isso fica. E não foi feito só para a Copa. Ele foi feito porque o Brasil hoje é um lugar que o povo está andando mais de avião do que de ônibus. Isso é uma mudança, aconteceu agora no mês de abril, essa mudança. Até abril de 2014, os brasileiros andavam mais de ônibus do que de avião. Isso é fruto do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que incluíram 40 milhões de pessoas, que geraram 20 milhões de empregos, enquanto na Europa está a demissão e o desemprego no primeiro mundo é o assunto do dia. No Brasil, é a geração de emprego. Agora, como conciliar o momento atual, a gente reconhecer os avanços e, ao mesmo tempo, a gente reconhecer também que tem muita gente excluída, que tem muita gente que precisa de um melhor atendimento na saúde, de um melhor nível de educação, de um melhor transporte coletivo. Isso é fato. Agora, nós podemos pegar esses problemas, mantê-los bem na nossa frente, passar da Copa, retomar essa agenda, tratar desses temas, mas, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter uma missão. Dar um exemplo para o mundo de que a gente é morador da mais linda nação do mundo, que a gente é o povo mais apaixonado pelo futebol do mundo. Aí, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, o povo está fazendo. Até alguns economistas que estavam criticando, eu tenho lido hoje, li essa semana, ah, a Copa do Mundo vai deixar 30 bilhões na economia, de dinheiro novo, com o turismo, com as coisas que vão acontecer. Poxa, gente, isso vai ajudar até o PIB. Eu não estou dizendo que a Copa é uma coisa perfeita, mas eu estou dizendo que é uma bela oportunidade que o nosso país está tendo e nós temos que fazer isso bem feito. E fazer bem feito é fazer do jeito brasileiro, despojado, sabe? Fazendo piada uns com os outros, abraçando. Como a criançada tem dado exemplo? Senador, pergunta clássica que eu tenho feito nessa série. Em 2007, pela decisão de sediarmos a Copa, foi uma felicidade no país. Em 2013, na Copa das Confederações, a gente viu o povo na rua pedindo padrão FIFA de serviço público. O senhor acha que de lá para cá houve alguma mudança no exercício da cidadania? Olha, eu acho que a presidenta Dilma adotou algumas medidas a mais, mas o povo não estava errado em pedir padrão FIFA, porque eu acho que depois da Copa nós devemos pedir. São 12 cidades que tiveram investimentos fortes e mudanças importantes. E eu acho que nós temos que atender. Nós temos 5.500 municípios, então nós temos que procurar melhorar. Agora, que é fato que o país tem melhorado nos últimos anos? Quem é que vai negar isso? As maiores crises econômicas do mundo e o Brasil tendo pleno emprego. Agora, é um direito do cidadão brasileiro cobrar. E eu acho que as manifestações de junho do ano passado não foi só por causa de Copa da Confederação. Aproveitou o evento, mas é um acúmulo que o brasileiro tem de muito tempo. Que quer o fim da corrupção, que quer a prioridade para a educação, que quer melhor qualidade de vida nas cidades. A pessoa está com emprego, é verdade, como disse o presidente Lula, mas ela quer também um transporte de qualidade para ela ir para o emprego e voltar para casa. E o que é que tem de errado disso? Nada. Nós temos é que trabalhar para o país ficar o quanto antes nesse padrão, onde eu não diria nem padrão FIFA, eu diria um padrão que respeita o ser humano. E nós temos ainda muita coisa que nos envergonha, como a violência, por exemplo. Tem sentido? No Brasil são 42 mil assassinatos no trânsito por ano e são 52 mil mortos por homicídio. Aqui qualquer coisa o pessoal resolve ir matando um ao outro. Isso é um absurdo. Em 2012 foram mais de 53 mil assassinatos no Brasil. Isso não é coisa de governo, gente. Ah, mas é porque não tem segurança. Não se trata disso. Tem países muito pobres, países que vivem sem polícia, sem nada, e o povo não se mata. Nós também temos aí algo que a gente tem que pôr na nossa cultura, a cultura da não violência, a cultura de ser solidário com o outro. Isso está faltando para nós. Realmente. Isso não tem ocorrido no nosso país. Tem um conflito num botequim, um tira a vida do outro. Crime do caseiro, filho matando pai, pai matando filho. O que é que isso tem a ver com o governo? Só falta agora dizer que é culpa da Dilma. Não tem... Sabe, tem coisa que é culpa da gente, que é do cidadão brasileiro, das famílias desagregadas, da falta do mínimo de convivência comunitária que a gente não tem. Então, tem uma parte que nós, cidadãos, temos que fazer. Tem outra parte que nós temos que cobrar do governo. Mas agora é hora da gente se juntar, todo mundo, e pedir que esses meninos da seleção, meninos pobres, que saíram de situações humilhantes, muito difíceis na vida e venceram, aguente a pressão, possam vencer a Croácia no primeiro jogo, para poder ganhar moral, para seguir em frente, e nos dá alegria. Porque fazer uma boa Copa, eu acho que nós vamos fazer. O brasileiro vai, sim, fazer uma Copa bacana, acolher todas as seleções. Vocês vão ver, a gente já está vendo, já está tomando... O verde e amarelo está tomando o coração de todo mundo. Mas eu estou aqui torcendo para que a gente saia como o número um dessa Copa. O Brasil sendo campeão, aí pronto. E consolidou definitivamente o Brasil como a capital mundial do futebol e do talento do futebol nos nossos jogadores. Obrigada pela sua presença no nosso programa, senador. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Rorma, e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para o número de telefone com ligação gratuita ou endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto